Perguntas e respostas, se não souber, toma um banho. Quem descobriu o Brasil? André! Eu coloquei chapinha hoje, eu coloquei produto, lavei. Tem isso aqui não, tira e coloca o óculos, pra não ver nem enxergar nada. Ó gente, essa super atração chapinha. Ó minha filha, deixa o meu cabelo quente. Bora, bora, presta atenção mulher. Qual é a formiga do formigueiro que se come? Formiga? Manajura! Agora estamos aqui com o Paulista, bota o óculos pra não enxergar nada. Presta atenção, vem esse menino. Quem é o presidente do Brasil? Lula! Vai pro final da fila. Acertou, acertou. Vai pro final da fila, vai se malhar. Agora estamos aqui com o Vitória. Eu não vou com essa mulher. E eu com isso, eu não vou com a tua não. Essa daqui não precisa de pergunta, porque ela não vai ficar. Agora! Vamos embora! A tia da sacola agora, gente! Chega mulher, presta atenção. Com o que a gente enxerga a hora? Cuidado! Final da fila! Não vai! Agora o Jorge, presta atenção Jorge, bota o óculos. E agora estamos aqui com o Jorge, presta atenção Jorge, com o que se pisca o olho? Com o olho! Faz pau! Pega! Vai! Vai! Vai, Ivanildo! Vai, Ivanildo! Vai, Ivanildo! Iva! Bota o óculos! Quem é o principal cantor da calcinha preta? Isso aí! Calcinha preta! Isso aí! Calcinha preta! Eita! Chega a ter essa barregada! Tão é gostando desse banho! Tudo vendendo banho em casa! Faz atenção Lobinha! Quantas costelas tem o corpo humano? R$1.899! 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 É R$1.899! É R$1.899! R$1.866! R$1.899! 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 Peça sua cocaira! E aí? How doтора de Deus? R$1.1098! E aí? R$1.899! R$1.999!